Gente, fui na loja de videogame e comprei mais um jogo novo, Secret of Mana, embarque em uma aventura repleta de ação na versão remasterizada em 3D de Secret of Mana, gráfico em 3D. O visual foi completamente remodelado para todo o jogo, um mundo cheio de vida e mana reconstruído em 3D. Personagem com vozes. Finalmente, os jogadores podem ver as vozes dos personagens clássicos, Handi, Prim e Popoi, além de muitos outros. Jogabilidade aprimorada. Se você puder, vamos lá para criar um moderno RPG de ação com jogabilidade melhorada. Secret of Mana, vamos abrir aqui. Vem para aí que o CD está fora, não dá caixa. Disco inteiro. Não vem no papelzinho de DLC. E está aí. Pronto, gente. Gente, obrigado por assistir. Deixe um comentário, like, sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.